Deixe que tudo caia Deixe que eu pague a culpa Se é que eu mereço Em toda minha vida Eu sempre fui fiel Dando respeito à dor do coração Mas tive uma surpresa Covarde tão cruel Me fez pensar que um beijo Não é traição Se eu pudesse esqueceria De tudo Colocava esse fato Sob a pedra Ao som da vingança É absurdo Mas comigo o preço É na mesma moeda Deixe que tudo caia Sobre mim Me leve por caminhos Que eu desconheça Uma noite ao seu lado Não é ruim Deixe que eu pague a culpa Se é que eu mereço Em toda minha vida Eu sempre fui fiel Dando respeito à dor do coração Mas tive uma surpresa Covarde tão cruel Me fez pensar que um beijo Não é traição Se eu pudesse esqueceria De tudo Colocava esse fato De tudo Sob a pedra De tudo Colocava esse fato Sob a pedra Ao extremo da vingança Ao extremo da vingança Ao extremo da vingança É absurdo Mas comigo o preço É na mesma moeda Se eu pudesse esqueceria De tudo Colocava esse fato Sob a pedra Ao extremo da vingança O que o mas